O zagueiro caiu no outro do Inter, levantou, pegou mal na bola, não pegou mal não! Complicou a vida do Bosco, hein? Quando partiu a bola, a gente tá agravando, deu a impressão que ela ia sair lá pela linha de fundo, ó. Que bola perigosa, hein? Ali o Bosco optou por dar aquele toquinho ali pra garantir, porque o Alessandro já tava ali em cima do lance na disputa. Agora a parada pra equipe do Inter, pela direita, ajeitando lá o D'Alessandro pra bater. 0 a 0. Aí o Alexandro, esse é o D'Alessandro que vai bater. O Inter tem 5 jogadores na área, direto pro gol, o Bosco! Essa bola ia entrar ali junto à trave, bela defesa do Bosco. E aí ele quebrou a expectativa, né, Vilarão? Porque normalmente essa bola vem pelo alto, né? Exatamente, e o reflexo puro do Bosco, porque o Richardson estava na bola, só que ele furou ali pelo quique da bola. O Richardson deixou lá passar e aí contou com o reflexo bem apurado do Bosco. Aqui na esquerda pro Dagoberto. Chegada boa do São Paulo, Dagoberto levantou, tira a Bolívar. E aí o Hernanes de primeira. O Inter já liderou este campeonato brasileiro em 5 oportunidades. Vamos ver os passos errados aí. Ali a finalização do Hernanes pra fora, né? D'Alessandro, Tyson, deu uma puxadinha na bola ali, de calcanhar pro Kleber, bateu, sobrou pro D'Alessandro, Bosco! D'Alessandro, quase que ele faz o primeiro gol da partida! Espetacular o goleiro, o Bosco que vai lá agora e pega. E aí o D'Alessandro, vamos ver o lance, ó. Chutou no chão e o Bosco caiu bem, hein? Renato Silva também tá lá dentro, escanteio e batido por baixo! Gol! Do São Paulo, Washington! Quarenta e sete minutos do primeiro gol. O Hernanes bateu o escanteio e ela veio por baixo, passou por todo mundo, mas não passou pelo goleador, não! O Washington, um para o São Paulo, zero para o Inter. Dagoberto, foi pra área, saiu do marcador, tocou, saiu o goleiro Lauro! Que jogada estava fazendo o Dagoberto! Ele faz o gol, hein? Primeiro ele foi travado pelo Sandro, aí o goleiro chegou e pegou. O Adriano, o Salles que estava ali, olha o levantamento ali para a área, saiu o Bosco! Tocada a bola para trás, Miranda! O Bosco estava saindo, o Miranda não viu, tocou na bola, tirou do goleiro e quase que faz o gol de empate. Vamos dar uma olhada, olha lá! E aí teve frieza, né? O zagueiro Miranda para tirar dali. Canteio, bateu agora, Marquinhos, Alessandro, levantou, bola perigosa, no bate e rebate! A finalização do Índio mandando a bola para o alto. Zagueiro do Inter que está voltando aí, vamos ver de novo, olha! Matou no peito e virou, bateu do pé esquerdo, a bola foi bem em cima. Vai para cima do marcador e bate para o gol! PFC 100% Futebol! Está aí a finalização do D'Alessandro, né? Bosco apenas acompanhou a bola que subiu muito e repõe. Veio uma arredondada ali para o D'Alessandro, coloca na frente para o Daniel. Levantou para a área, furada do Alexandro da pequena área! Está aí o Alexandro, olha! Vamos ver! Por esse ângulo aqui vai dar para ver direitinho, olha! Ah, mas teve um desvio antes dele, né? O árbitro atrapalha, a Jean toca para o Hernandes, devolve para o Jean. O São Paulo está evoluindo bem. Aqui na bola Bolívia. Um Daniel Washington! O Cleber ainda conseguiu atrapalhar o Washington. Olha o que fez o Daniel, lateral do Inter. O outro lateral aqui, o Cleber depois consertou tudo, né? Que engrossada do garoto Daniel, hein? Andrezinho está ali pelo meio, é para ele. Andrezinho levantou, lá pela direita, chute para o gol! O Bosco, olha a sobra! Bosco outra vez! Espetacular o goleiro do São Paulo, hein? Em duas oportunidades, a primeira e a segunda.